Voltamos com mais Balanço Geral e pra aquele passeio, hein? Hoje, no inverno no norte, nós vamos viajar para Mafra. E olha, vamos mergulhar na história, tá? E também conhecer um pouco da cultura ucraniana que é preservada na comunidade local. Bora passear? Ó, gente, agora é por volta de 7 horas da manhã. A gente tá aqui no mirante da Serra Dona Francisca porque nós vamos subir a serra, vamos até o Planalto Norte. Nosso destino de hoje é a cidade de Mafra. Primeira vez que eu tô indo pra lá e a gente vai conhecer alguns lugares muito especiais. É lógico que lá é um pouco mais frio. Aqui tá por volta de 9, 10 graus. A expectativa é que lá esteja um pouquinho mais frio. A gente tem que estar preparado também. Mas eu espero que você goste da nossa viagem de hoje. Fomos realmente surpreendidos pela temperatura baixa. No trajeto até Mafra, o branco mudou o cenário verde dos campos da serra. A nossa equipe foi presenteada com uma leve geada, que deixou o visual ainda mais encantador. Fala sério, não é todo dia que a gente se depara com uma paisagem assim. Já estamos aqui em Mafra, tá bem frio. Deixa eu te falar, a sensação térmica é muito menor em relação a Joinville, tá? Dá até pra perceber aqui, ó, conforme eu vou falando. Mas eu já tô aqui em frente ao Centro de Pesquisas de Paleontologia, o Sem Palio, aqui em Mafra. Nós vamos nos aquecer, porque nós vamos fazer uma viagem ao passado, milhares de anos atrás. Pra essa viagem ao passado, não precisamos de nenhuma máquina do tempo, não. Basta entrar no Museu da Terra e da Vida, que fica dentro do Sem Palio, na Universidade do Contestado. O local foi inaugurado em 1997 e possui uma reserva técnica com mais de 12 mil peças. Esse é o principal museu de história natural, com ênfase em fósseis de Santa Catarina. Começamos pelo início do universo e chegamos até os nossos antepassados. O primeiro fósforo encontrado pertence a um ancestral dos peixes. E essa história deu o que falar na época. Lá por final de 1997, uma indústria grande foi instalar uma filial aqui em Mafra e precisou de um serviço de terraplanagem. E era uma região que já foi estudada há muito tempo por outros pesquisadores pela existência de fósseis. E esses fósseis acabaram sendo encontrados. Houve um rebuliço com a comunidade científica. A indústria foi embargada e ela ameaçou a sair da cidade. E a população ficou apreensiva. Poxa, se essa indústria sai da cidade, nós perdemos nossas chances de ter empregos. E houve uma confusão que até gerou uma reportagem numa revista de circulação nacional com o título Fósseis da Discórdia. E resolveram que os fósseis que estavam sendo achados lá teriam que ser trazidos aqui para a universidade, que cuidaria desse material, iniciaria um centro de pesquisa e deixaria isso disponível para qualquer pesquisador do Brasil e de outros lugares do planeta. Agora a gente vai entrar aqui numa das salas mais impressionantes do museu. Aqui nós temos alguns fósseis de verdade, alguns pterossauros que viveram aqui no Brasil. E nós também temos algumas réplicas de dinossauros que viveram no nosso país. Até tem um dado interessante aqui, nesse caso aqui, é um pouco mais jovem, essa garra aqui que é de um mamífero, de um bicho preguiça gigante. Tem cerca de 10 mil anos. Só que as outras peças aqui, que nós estamos cercados, por todos os lados e em cima de mim, inclusive, elas remetem a milhões de anos. Esse grande dinossauro que está aqui atrás de mim, por exemplo, é considerado o maior dinossauro encontrado no Brasil. É o Titã de Uberaba. Além desse grandão, tem muitos outros. Logo vem aquela clássica trilha sonora de cinema em mente. Para quem, assim como eu, é fã do filme, ver a exposição é de arrepiar. É claro que os dinossauros reais são bem diferentes dos mostrados nas telonas. Temos réplicas de alguns fósseis completos, constituídos a partir de pequenos vestígios. Se engana quem pensa que fósseis são apenas de animais. Tem de plantas também. Segurar uma peça como essa, com milhões de anos, é indescritível. Seguimos nosso passeio por Mafra. Agora vamos conhecer a comunidade ucraniana na cidade. A Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com mais de 50 anos, representa na própria arquitetura as origens da Europa Oriental. As celebrações, por exemplo, não são feitas da forma convencional que os brasileiros estão acostumados. A missa é em estilo oriental, porém nós somos do rito oriental, católico, apostólico, romano. A diferença, começando pela celebração, o padre fica de costas para o povo, no caso. E a missa, aos domingos, é toda celebrada em ucraniano, às 8h30. E aos sábados, também tem a missa, só que ela é a missa ucraniana traduzida para o português. As diferenças também estão aqui do lado de dentro da igreja. Como vocês conseguem perceber aqui atrás de mim, esses grandes ícones, para que eles fossem feitos, veio uma pessoa lá da Ucrânia, que passou por todo um rito diferenciado. E aqui nas minhas mãos, eu tenho um livro. E eu não consigo ler esse livro, porque ele está totalmente em ucraniano. E ele é utilizado nas celebrações. Religião e cultura se unem no local. Os costumes ucranianos são preservados na dança pelo grupo folclórico Vesna. Os ensaios acontecem todos os sábados. E você deve incluir no roteiro da visita, pois são abertos ao público. O Vesna existe há 38 anos. Ele foi fundado em 1985, aqui pelo padre José Vaurik, da comunidade. Ele hoje, infelizmente, já é falecido. Então, a nossa missão é manter essas tradições e manter viva a cultura ucraniana. Então, cada dança da nossa etnia, ela representa uma região e também ela conta uma história. Que nem a dança que nós apresentamos no palco, ela apresenta todos os trajes que a Ucrânia tem, todas as regiões que a Ucrânia tem. A Ucrânia, como ela sempre foi muito do campo, Então, o trigo é sempre a principal matéria-prima. Então, o pão é um alimento sagrado da Ucrânia junto com o sal. Quando um casal de descendência ucraniana se casa, a gente dá de presente, a família ucraniana dá de presente o pão e o sal como um desejo de fartura. Então, quando o grupo dança o Previt, que é a dança do pão e do sal, a gente está desejando para o público também fartura. E abrindo o espetáculo com essa dança linda que mostra todas as regiões. As crianças são envolvidas desde cedo para preservar a cultura na comunidade. Pelo menos 80% dos integrantes do grupo adulto começaram quando eram pequenos. Ah, não precisa ser descendente de ucraniano para participar. O Vesna está aberto para todos. Para finalizar a reportagem de hoje, é claro que a gente vai dar um aperitivo para você da gastronomia da Ucrânia, que também pode ser encontrada aqui em Mafra. Nós estamos em um restaurante no Alto de Mafra, o nome do bairro aqui. Só para você ter uma ideia, olha só essa louça aqui. Essa louça aqui é ucraniana e cada um desses desenhos, ele remete a uma região diferente lá do país. Aqui na minha frente tem alguns pratos também lá da Ucrânia. Nesse caso aqui, tem o pirogue, que é bastante conhecido, é uma massa caseira e dentro é recheado com batata e requeijão. Também, aqui do outro lado, a gente tem esse outro prato também, que é o Rolutti. Dentro ele é com arroz, é feito uma mistura com arroz, linguiça, carne, enfim. E por fora, ele é coberto com repolho, enrolado em repolho. Então, até lembra um pouco o chucrute, no caso da Alemanha, mas esse prato aqui é típico da Ucrânia. E eu vou experimentar e vou contar para vocês o que eu achei. É lógico que eu amei. Uma delícia, delícia demais mesmo. A gente não está viajando até a Ucrânia, mas a partir da cultura, da gastronomia, a gente consegue conhecer um pouco melhor o país. E o inverno norte de hoje vai ficando por aqui. Asdroturretejnia, do pebatinha. Ah, não, vou ter que pedir depois para o Micael falar novamente a frase que ele disse ali, porque num bom ucraniano saiu, hein? Arrasou, Micael. E arrasou também mostrando aquela gastronomia deliciosa. Inverno no norte é assim, um bom passeio, com boas atrações e deliciosas também, porque com o Micael sempre vem uma delícia junto para experimentar. E aqui, na nossa região. O tempo está bom, quem sabe você coloca aí na sua programação nesse fim de semana. Subir a Serra Dona Francisca, dar uma passadinha por Mafra, tem outras cidades próximas também. Delícia de passeio. Você acompanha só aqui com a gente. E esse museu, a criançada aí, tem uma fase, tem uma criançada que é fã demais de dinossauro. Corre lá, gente, para esse museu, dá uma olhada de perto. É muito legal, hein? Muito legal mesmo. Tudo isso aí, no nosso inverno norte de hoje, desta quinta-feira.